Música Meu nome é Gabriel Guimarães Monteiro Siqueira, sou segundo sargento na especialidade de obras da Força Aérea Brasileira. Trabalho no destacamento de infraestrutura de aeronáutica, localizado na ala 1, e estou na Força Aérea há um pouco mais de 9 anos. Eu entrei através de uma prova com curso seletivo, na carga de carreira, fui formado na escola especialista de aeronáutica, estudei por 2 anos, e lá dentro eu escolhi a especialidade de obras para trabalhar na área da engenharia da aeronáutica. O fato de eu ter escolhido a área de engenharia é que o meu pai também trabalha nessa área de engenharia dentro da Força Aérea. Meu pai é topógrafo, certo? Então, essa influência foi muito grande para que eu tenha escolhido também essa área de engenharia para eu trabalhar. A nossa função, fiscalizando essas obras de edificações, que nos casos são os próprios nacionais, é bem gratificante. Por quê? Porque as pessoas, quando vêm transferidas para certos lugares, é complicado uma pessoa comprar uma casa em cada lugar, ou então morar de aluguel um determinado tempo, que você não vai saber quanto tempo você vai ficar na localidade. De certa forma, você morando bem, você descansando bem, você estando feliz no lugar onde você trabalha, a sua atividade fim, ela vai sair da melhor maneira possível. Um militar satisfeito é excelente, porque o nível de trabalho dele vai sempre ao máximo. Se a nossa missão é ajudar a Força Aérea a se edificar cada vez mais, seja em pavimentos, seja em edificações, seja em estradas, seja em qualquer coisa, voltado para a engenharia, nós temos que ter a qualificação exigida para fazer esse serviço. É uma profissão muito bonita, é bem gratificante e a gente serve a nossa pátria. Então, eu não ajudo somente o meu comandante, ou então os meus chefes, ou então os meus subordinados, eu ajudo a toda a população.